Trifolten, LSU. Trifolten, Patrick Mahomes usando as suas pernas para 16 jardas, é first down para os Chiefs. Os Titans 0-5, nenhum touchdown cedido e 5 interceptações. Mahomes para o passe, o passe é completo, touchdown não vai acontecer, mas a recepção acontece aqui na linha de 5 jardas, Mahomes dá... Vamos ver aí o que faz o Batkar... Não vai errar nunca, né? Hoje, mas obviamente a gente está vendo o Willis em campo, o Tannehill não volta hoje. E o passe aqui lateral, o passe é completo e vai-se embora, rapaz! Ih, rapaz! Aí azedou para o Kansas City Chiefs e a corrida é fantástica! Ô, como a corrida é incrível aqui no passe de uma jardas que viajou no ar. Já olha a humanidade de energia mecânica, eu estou certo, hein? Vem aqui o Malik Willis sendo sacado, conseguiu fugir no sec, rapaz! Pessoal do TNC passou vaselina hoje, não é possível! O pessoal está escorregadinho! Tem uma produção muito elevada. Vamos lá para o Mahomes aqui nessa primeira para 10 de volta no campo, o Kelsey completamente aberto! Pessoal está com saudade do Correio ou não está? Acho que não. Acho que não. Vem aí o Patrick Mahomes no passe, passe longo! Passe é completo para o Watson, elementar, meu caro Watson! Que passe maravilhoso! Pegou a falta antes, a gente precisou dessa paralisação toda. Terceira para 5, passe! O passe é bom! E... É touchdown! De novo na paradinha-dinha! É touchdown! Tadde é difícil de parar, né? Vem o Hardman aqui, corta um, quebra o tackle, entra na endzone. Então, isso é um ponto de alarme, porque o Dirk Henry é um trator. Se ele engata a segunda marcha aqui e passa da linha defensiva, pode ser um problema. E vem aí o Malik Willis, correndo e correndo muito bem com a bola! E ainda em campo, tentando ganhar uma jarda ou outra a mais, não saiu, não saiu do contato. Titans aqui. Jogada para o Dirk Henry, aí ele achou um buraco, cara! Aí ele vai embora, aí ninguém para! Se ele achou um buraquinho, menor que seja, aí é braço de ferro, aí Steve Forbes sai da frente do Henry. Eu ia falar que a bola ia para ele, vai para ele, é direto, ó. E lá vem o Dirk Henry, pelo meio, e para a endzone, e para o touchdown! Tennessee Titans, é touchdown, Dirk Henry! O Malik Willis, ele fica se movimentando, ele tem que ter parado em algum momento, antes dessa jogada sair. Só que ele estaciona por um segundinho atrás do center, e depois ele faz o motion, que aí a jogada está 100% legal, o touchdown! Mas isso aqui que tem em cima aqui é de quê? Papel alumínio. E você joga aonde? Metal. Não é? Não é? Olha o Dirk Henry, vai-se embora para frente aí o Dirk Henry! Avançando mais do que tudo aí para o campo de ataque, até a linha de 30 jardas. O campo ali dando aquela respirada, o Dirk Henry não está no campo, não vem para esse snap também, numa segunda para sete. Passe, passe no Willis, o passe é bom! O passe é completo! É primeira para o gol para o Austin Hooper. É a mesma coisa, provavelmente, aqui, né? Bola para ele, vem de novo, e aí não para mais. Para na primeira, não para na segunda. Touchdown, Dirk Henry! Formação carregada de tie-hand aqui, tem o fullback também, e é o bloqueio ali na linha de scrimmage que faz com que o touchdown aconteça, né? Sim, o jogo terrestre, mas sem avanço, então é uma segunda para dez. Marrons, vai de novo, olha o passe que ele arrumou para o Kelsey, cara! Ele deu um chamo ao pés e a bola viajou mais do que o quarterback que arremessa a bola com toda a força, né? Que movimento é esse para fazer o passe do Marrons? Kelsey, interceptado! Interceptado! O Patrick Mahomes, a bola! Pipocou na mão do Kelsey! E o Roger McCreary com a interceptação para o Tennessee Titans! Olha o que mais do que isso, nem que seja gastar mais tempo de relógio. E terceira para a cícola, vem o Willis, dessa vez o Red Option não enganou a defesa. Ô, Kurt, eu vou te falar um negócio, viu, cara? Eu arriscava... ...seguinte, seu touchdown ainda está longe, mas eu, tendo o Derrick Henry, eu arriscaria aqui, sendo muito sincero. Exatamente, você tem o Derrick Henry. O Fiorgo é no meio do Y, 17 a 9, eu sei que é muito arriscado. E ele sai de rápido aqui de novo, está pressionado o Marrons, não tem para quem passar, o DC! Edward Hiller com a recepção, é first down! De 48, né, do campo de ataque já, Marrons. Faz o passe, Marrons, para o Juju! First down, Juju, vai até a linha de 31. Perfeito! Guilherme Cohen, então vem aí para o field goal, o Butker... Errou! Errou o Butker! Butker não é mais o mesmo! Guiando para o passe, não é o melhor. Quatro saques, terceira para 17, Marrons em apuros, ele vai para o scramble, ele vai correr com a bola, ele vai indo, ele vai ganhar o first down, e ele continua ganhando, jardas, o Patrick Marrons! Fala aqui na linha de 27, vai caminhando o Kansas City no campo. Marrons, no passe, passe para o McKinnon, first down de novo. Vai acertando tudo aí o Marrons dessa vez, nessa campanha as coisas vão dando um pouco mais... Kansas City em terceira descida, 6 de 13, até que é um bom aproveitamento. Terceira para 9, Marrons de novo, vai correr e vai ganhar o first down, Marrons. Ah, vai o Marrons, é touchdown! Touchdown! Kansas City Chiefs, Patrick Marrons! Marrons, se não tem ajuda eu resolvo por mim mesmo, segunda vez que ele corre na campanha, uma para 16 jardas e agora para o touchdown. O Patrick Marrons basicamente não teve ajuda hoje. Vamos ver o Marrons, o que vai acontecer? Eu maquino, vai ele mesmo, corre você mesmo Marrons, vai se vira, é isso, é a conversão é dele mesmo. Tira os outros caras de campo e deixa só ele. Você não vai interceptar a bola não, estou te marcando. Vamos ver aqui o Malik Willis de novo, faz o passe, acerta o alvo, não. Nossa, que tragédia. Cara, o Tennessee não tem uma recepção de wide receiver no jogo. Não, o Tennessee não tem... Nenhuma. O Harry. Porém, são joules concentrados, tem que espalhar um pouco mais os joules. O panto bloqueado. Vamos ver aqui o Mikko Harman. Vai tentar avançar o Harman, lá vem o Harman. Cara, o Marrons tem 5 segundos para lançar um Hail Mary. Lá vem o Mikko Harman aqui, hein. Olho no Mikko Harman, que ele está de pé ainda, mas não vai estar mais. Vamos para a prorrogação aí no Arrowhead. Produziu 3 pontos porque teve uma interceptação e pegaram a bola já era uma situação de virgol. Mahomes sai da pressão, faz o passe. Olha o Kelsey com a recepção. Com o first down até a linha de 45, agora apareceu o Travis Kelsey. Vamos ver aqui o Mahomes, no bootleg lá para o lado direito. Parou, pensou, arrebessou, lançou e acertou. Acerta o alvo Mahomes de um no. O Gray com uma recepção incrível, só que tem falta. E é provavelmente contra os chips aqui. Não vai induzir o offside de nada, não. Vai fazer o passe e acerta o alvo, o Juju. Juju com o first down. E vem aí o Butker que perdeu um extra point, perdeu um field goal. Estamos na prorrogação muito por conta dele. 28 jardas, 28 não é. E bota lá dentro o Butker. O Casey Wolfe ficou contente. O problema é passar para quem, né? O fake aí, Henry no bloqueio. A bola vai sobrar para quem? Vai ser sacado. Joga a bola fora, filhão. Está de brincadeira o Malik Willis, hein? Infelizmente, ele não tem condição de ser titular na NFL nesse momento. O processamento do jogo dele... Quarta para 26 para o Tennessee Titans. O passe... Passe incompleto! A vitória é do Kansas City Chiefs. 20 a 17, uma vitória dos teams no jogo disputado por conta da defesa dos Titans. Se o ataque tivesse ajudado só um pouquinho... Quer dizer, se o quarterback e o recebedor também fez a dele... Exente.